Vai o maestro, vamos lá! Domingo é dia de curtir com a família e amigos. Que recepção bonita! E viver momentos imperdíveis. Porque o auditório vai partir, pá. Icônicos. Tira a mão de cima de mim, o que que é isso? E muito divertidos. A pergunta é a seguinte, hein? Tem programa melhor pra domingo depois da Eliana? Não, não. Só vem. Só vem pra cá. Programa Silvio Santos. Programa Silvio Santos.